O que é a Bíblia? O que é a Bíblia? Não. E eles disseram, lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram depois e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, que você sabe que é João, disse a Pedro, é o Senhor. Glória. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, se engiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase duzentos cômodos, lançando a rede, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhes Jesus, casei dos peixes que agora apanhastes. Então Pedro, Simão Pedro, subiu e puxou a rede para a terra, cheia de cento e cinquenta e três grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus, vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. E o Senhor abriu o nosso coração nessa leitura. Podem sentar em nome de Jesus, tremendo, tremendo. Deus é tremendo. Abre o seu coração, queridos. Qual é a situação nessa hora? Vamos nos transportar para mais de dois mil anos atrás. Qual é a situação aqui que nós estamos vivendo? Vamos ser eu e você passear naquela praia. Vamos ser eu e você vestir a camisa dos discípulos que tinham perdido o seu mestre. Vamos ser eu e você ouviram o que eles ouviram, dizendo que o ministério de vocês acabou. Vocês não estão mais com nada. Vocês estão falidos. Fim da linha, fundo do poço. Nesse sentido, essa pescaria aqui tinha uma necessidade não apenas de prover alimento, mas uma necessidade até terapêutica. Para ocupar a mente quando você está muito preocupado. Até às vezes o trabalho que você faz é bom para desviar o teu psiqueto, a alma daquele problema. Quando você está numa situação de estresse, fazer qualquer outra coisa é útil para te ajudar a relaxar. E eles foram pescar não só pelo peixe, pelo dinheiro, mas para poder ver se pensavam em alguma outra coisa. O mestre querido, que tinha andado com eles três anos e meio, se foi. Ele não estava mais lá. Jesus não estava mais presente. E aí, queridos, situação de desânimo, de falta de perspectiva, falta de futuro. Todo mundo apontava, está aí, está vendo? Vocês foram seguir um burro falido. O mestre de vocês morreu na cruz. As escavações arqueológicas em Jerusalém acharam uma parede, um pedaço de parede, anticuíssima do tempo de Cristo. Onde havia um homem crucificado numa cruz, num desenho tolco feito. E naquele achado arqueológico, aquele desenho, tinha um homem, mas era com a cabeça de jumento, de burro. Ou seja, embaixo estava escrito assim, o nome do rapaz que ele tinha feito essa gozação. Chamava-se Alexâmenos. Alexâmenos é uma das variações do meu nome em grego, Alexandre. E eles disseram, diziam naquela inscrição, Alexandre adora o seu Deus. Tinha um rapaz adorando aquele crucificado com a cabeça de burro. Ou seja, que burrisse, hein? Escolheu um burro que morreu na cruz. Tu errou na tua vida, viu? Tu escolheu um burro errado. Tantos deuses poderosos por aí, tanto Deus glorioso que subiu em glória. E o teu burro que você escolheu para derrotar a tua vida, morreu na cruz. Tem que ser muito burro. Era isso que os discípulos ouviam. Era isso que era chacota. Eles eram feitos de espetáculo para o mundo. E muita gente não entende o motivo por que você está aqui nessa igreja hoje. Mas só que tem uma coisa. Esse que o mundo não conhece é o que tem a vitória, e a vida, e a morte, e a tua saúde. Toda alegria que ele tem para te dar é esse. E nem nenhum outro mais. Cadê a glória dos outros? Nossa, o nosso Jesus está vivo aqui e está assistindo esse mundo nessa noite. Aleluia! Então essa era aquela situação. Eles voltaram a vida secular. Muita gente deporou a decepção no Evangelho, às vezes. Decepção na sua vida. Decepção, às vezes, fala até, pastor, vai com a igreja, não sei o que. Voltam para a vida secular e esquecem de que Deus tem uma chamada na tua vida. E esquece de que Deus tem um ministério para você. Diga, há uma missão que só eu posso fazer. Diga, a pessoa do teu lado, você sabia que Deus tem uma missão para você? Você sabia que Deus tem uma missão? Porque não estás aqui à toa. Aqui não é apenas um depósito de crentes que não tem nada para fazer. Você está em preparação. Há algo de Deus que vai se desenrolar na tua vida. Aleluia! Não olhe para os pontos que estão aqui vazios. Está cheio de anjo. E esses anjos vão trazer gente. A pastora disse, vamos fazer a obra enquanto é tempo. E você vai fazer isso. Nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 3 nos diz assim que eles estavam ali juntos e Pedro falou, vou pescar. Como eles não tinham nada melhor para fazer, disseram, nós também vamos com você. E ali estavam eles na mesma situação e foram, sem pedir orientação a Deus, sem pedir nada, foram fazer o que o coração mandava. Sabe, queridos, quando a gente está no fundo do poço, faz o que dá na teia, vai para onde o nariz aponta e Deus não dá aquele negócio. E diz a Bíblia que pescaram a noite toda e não apanharam uma piabinha sequer, nem um peixinho, nadinha. Voltaram decepcionados, voltaram frustrados, voltaram irados. Sabe por quê? Eram profissionais. Eles conheciam o mar, conheciam a face do céu, conheciam as ondas e as marés, conheciam as luas. E eles sabiam onde estavam os cartumes, mas quando Deus não quer, a peça não chega. Ele diz que eu tenho a chave de Davi, eu fecho e ninguém abre. A gente costuma falar só do Deus que abre, mas eu quero dizer que o mesmo que abre é o que fecha. E quando ele fecha, tu pode bater até cansar, que a porta não vai se abrir. E às vezes Deus te põe nesse estreito, para tu saber se tu depende dele para abrir a porta. Fala pra mim só do teu lado, tu depende de Jesus para abrir a tua porta. Dá a cama, achando que é merda, é sério, é aleluia, é o teu experimento. Essas palavras de Deus eram profissionais, eram experientes, mas parecia que nada dava certo. Uma noite inteira de trabalho, quem já passou por isso? Fazer algo na tua vida, você é um bom profissional, mas às vezes não dá nada certo. E aí você se pergunta, rapaz, o que eu estou fazendo na minha vida? Onde é que eu fui amarrar o meu cavalo? Onde é que eu fiz na minha vida? No versículo 4 diz a Bíblia que sendo já de manhã, sendo já de manhã, depois de uma noite de vigília, frustrante, ouvindo só água batendo no casco do barco, diz a Bíblia que Jesus se apresentou na praia. Eita coisa maravilhosa! Quando você chega no fundo do poço, quem é que você vê? Jesus está lá te esperando. Às vezes ele não te espera no alto do monte, ele te espera lá no fundo do vale. Ele te espera no fundo do poço, e ele fica esperando você chegar até lá. Não é maldade não. Fala assim, o teu irmão do teu lado, Deus está tratando na tua vida. Deus tem tratamento na tua vida. Fala, Deus está tratando com o teu caráter. Deus está tratando com o teu temperamento. Ele está tratando com as tuas emoções, porque ele não pode usar vaso sem ser trabalhado, sem ser preparado. O vaso não trabalhado, ele quebra. E fala pro teu irmão, tu és vaso de honra. Quanto mais precioso o vaso, mais profundo é tratamento com ele. Quanto mais preciosa a porcelana, mais fofo que ela aguentou. É, querido, se você quer ser vaso de barro barato, tudo bem, é um tratamento sem básico. Mas tu quer ser porcelana chinesa, te prepara que o negócio aí vai ser forno ardente. O negócio é sério. Eu me lembro do salmo 30, salmo 30, e o versículo 5 que diz, você conhece, já leu esse salmo. A sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. Esse salmo fala na última parte. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro tem que durar uma noite toda sem pegar nada. Mas de manhã Jesus estava em pé na praia. E se eles não estivessem lá, não teriam visto Jesus. Aleluia. Vira para o teu irmão, essa pregação vai ser imperativa, viu? Vira para o teu irmão e fala, passa essa noite escura. Passa essa noite escura. Fala para o teu irmão, passa essa noite escura. Passa essa noite escura. Que Jesus está te esperando de manhã.